Oi? Fala comigo pessoal, bem-vindo a mais essa live aqui no canal. E aí, Cheira? Como é que tá, Cheira? Tudo bem, Cheira? Tudo beleza, e você? Beleza, legal. Desculpa, o barulho da moto aí atrasou a gente. É aí, então. Tudo bem pessoal, falem comigo. Estamos aqui para fazer uma receita mega maravilhosa do Geraldo Santana, nosso Geraldo Pizzaiolo. Sigam ele no Instagram, arroba Geraldo Pizzaiolo, porque hoje tem uma receita magnífica de... De panqueca assada. Panqueca assada do Geraldo, que ele faz para vender na padaria, você pode vender em qualquer lugar que você vai fatorar muito. Então, Geraldo, bora fazer a receita? Vamos lá. Boa, Gerardo. Pessoal, que estiver chegando aí, acompanha o Geraldo que saiu no Instagram, tá? Tem um link lá, chega dando um link para a gente aí, que a gente agradece, tá? Boa. Pessoal, é. A receita, pessoal, tá na inscrição, viu? Boa. A receita, pessoal, é isso aí. Vamos lá, Gerardo. Pode falar a receita certinho, passo a passo. Pessoal, aqui a gente tem 1,2 kg de farinha, 500 gramas de batata, 300 ml de leite, 40 gramas de fermento. Fermento fresco biológico. Fermento fresco biológico, 50 gramas de margarina, 100 de açúcar, 15 de sal, 50 de óleo e 70 ml de água, tá? Boa, Gerardo. Pessoal que está chegando na live, já chega dando like aí, que ajuda a live a alcançar mais pessoas, pessoal. E muito obrigado por enquanto, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, tá bom? Já tem quase 60 pessoas, Gerardo. Vou falar para vocês novamente uma coisa que eu falei ontem na live, pessoal. Quem assiste essa live depois vai ver que a gente fala e interage com quem está aqui comentando, porque é uma live. Mas, com certeza, ou a gente vai compactar essa live depois e vai virar um vídeo com a receita mais curtinha, ou a gente vai regravar essa receita, pessoal, para que vocês possam assistir. Como o nosso compromisso é manter, no mínimo, uma receita diária para vocês, uma receita de sucesso, a gente não vai parar. Então, hoje, já tínhamos marcado essa mega live com o chefe Geraldo, já tem mais de 64 pessoas. Geraldo, pessoal, já ajuda a gente com like aí, quem está chegando. Então, por favor, aproveitem aqui essa live com o Geraldo, tenho certeza que vocês vão aprender essa receita top. Quem estiver me assistindo no Instagram, se não estiver legal, pode ir para o YouTube, para o Everton Santana, tá bom? Legal, boa, Geraldo. Vamos lá, galera. Tem três pessoas no Instagram. Eu vou colocar aqui a farinha, tá? Essa receita você pode colocar tudo junto, tá, Everton? Bacana, Gerardo. Muito bacana. Coloca tudo junto, né, Gerardo? Não entendi, Everton. Coloca tudo junto. Sim, tudo junto, tá? Vou colocar tudo junto e colocar para bater por uns 4, 5 minutinhos. Bacana. Quem está fazendo em casa, pessoal, pode diminuir a receita, se quiser fazer uma quantidade menor. Quer dividir por dois? Divide todos os ingredientes por dois e pode bater usando uma planetária que dá certo, não dá, Gerardo? E pode fazer na mão também. Pode fazer na mão também. Se tiver uma batedeira, pode fazer na mão normal. Boa. Veja seu microfone, Gerardo, como é que está aí. Está ok, desligado. Deixa eu ver se é a bateria. Ah, ele está com problema de pilha. Gerardo, vai lá que aí o nosso amigo dele te ajuda. E aí, pessoal, quem está chegando aqui, pode comentar, deixa eu dar boa noite aqui. Chefe Marcos Aurélio está na live, Gera. Abraço, chefe Marcos. Foi embora mais cedo hoje, né, chefe Marcos? Obrigado por todo mundo que está aqui na live, pessoal, chegando. São Bernardo do Campo, eu morei em São Bernardo do Campo. Faz Pão Delícia, Barquete. Barquete nós fizemos, Claudio, numa live aqui com o Geraldo. Pode assistir nos últimos vídeos aí que nós fizemos essa semana, não foi, Gera? Barquete? Foi. Acho que foi segunda, né? Terça? Fizemos essa semana. Olha no canal o que tem. Mas volta a falar, pessoal. A receita, a live é legal assistir durante a live e depois o vídeo fica muito comprido que eu interajo com vocês. Não tem problema, a gente vai regravar ou compactar esse vídeo para que vocês possam assistir com uma qualidade melhor de tempo, tá? A gente está se preocupando com isso também. Obrigado a todo mundo que já deixou o like. Ô, pessoal, galera, muito obrigado, viu? E chega dando um like aí para nós, tá bom? Newton, Salvador, Bahia. Também vou avisar, pessoal, que é o seguinte, a gente marcou essa live para as 20 horas, mas nós mudamos hoje para as 19. Então peço desculpas para quem marcou o horário das 20 horas. Por que, pessoal, que a gente mudou? Às 20 horas a gente vai acompanhar a live da nossa amiga Rita, lá de Minas Gerais. Ela vai fazer uma aula sobre Instagram de padaria e eu vou assistir. Não posso perder, então por isso a gente trouxe a live, essa live para as 19 horas. Então sugiro que vocês assistam comigo. Lá no Instagram dela tem um link de acesso, é o Instagram padaria de sucesso. Então entrem lá, que eu tenho certeza que ela tem muito a nos ensinar e a gente vai aprender bastante com isso. Então, pessoal, eu vou ligar aqui a amaceira, tá? Começar a bater a massa. Aí vamos levar ela aí por uns de 4 a 5 minutos, tá? Joga? Pedro Galvão está na live com a gente. Pedro Galvão, um grande abraço para você. Perguntou quais os echeios de ele que a gente vai fazer hoje. Então, hoje eu vou fazer de presunto e queijo e de carne. Presunto e de queijo e de carne. Isso. Boa. Redinéia, tudo bem? Boa noite. Ó, Altair de Formiga, Minas Gerais. Panificadora Pão Nobre de Poço Verde, Sergipe. O Peba Padeiro está sempre aqui com a gente. Manda um alô para você sim, ó. Um abração, viu? Que Deus abençoe. Amém, ó. E os Padeiros Clebinho, Renil, do Gugu. E não estou aqui trabalhando. E nem estou aqui trabalhando e assistindo essa live. Legal. Um abraço, meus amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Ó, a Raquel Edjaú também está gostando das aulas. Pediu para a gente fazer o biscoito de champanhe. Vamos fazer com o Chef Marcos, né? Isso. Ó, o Chef Marcos que está assistindo a live aí. O Chef Marcos brilha, viu? O Chef Marcos Aurélio no Instagram. Manda uma mensagem para ele lá que ele não vai esquecer, né, Gerais? Esse cara é sucesso. Sucesso total. Luiz Carlos Santana. Ó, tem nosso sobrenome, Gerais. Luiz Carlos Santana. Será que é parente? Pode ser. Ó, a Marilda também, de Palmas, Tocantins. Zito de Jardinópolis. Um abraço para Tocantins. Eu tenho umas primas que moram lá em Tocantins. Um lugar muito bom. Muito bacana, ó. Ó, tudo é cozinha. Tudo em cozinha. O Everton falando que é o Alex aqui. Um abraço, viu, Alex, para você. Cláudio Silva falando que a gente está de parabéns. Muito obrigado, Luiz Carlos. É o seu irmão, então. Luizinho? Ó, representa. Boa noite, irmão. Meu irmão, representa nós aí. Abraço. É o seu irmão. É, Luizinho, um abraço, meu irmão. Luizinho, um grande abraço para você, viu, Luizinho? Que Deus te abençoe. E produz muito aí na padaria, viu? É isso aí, Luizinho. Manda para a gente aqui. Você está aí na outra pangora ou está produzindo bastante? Como é que estão as vendas aí? É isso aí. Bota para moer. Show. Ó, Alto Alegre, interior de São Paulo. Luiz Adias é nossa fã. Abraço, viu, Ilza? Obrigado. Já de Elson, de Arapiraca, Alagoas. Meu amigão, um abraço. E o Loizão acabou de sair daqui. E mandar um abraço para o meu amigo lá de Alagoas, lá de Arapiraca, que o Luquinhas trabalhou na padaria junto comigo lá. Que bacana. Um cara muito bacana. Luquinhas, um abraço, meu querido. Que Deus te abençoe, viu? Um abraço, Luquinhas. Depois a gente vai fazer isso. Um abraço para Fortaleza, o pessoal de Fortaleza. Um abraço, que Deus te abençoe, viu? Ó, Eliud também, amém, viu? Jesus abençoe vocês sempre, obrigado. Ó o Eric, o Eric faltou hoje, hein, Eric? Ó o Eric, você deu o caninóide, meu querido. Cadê você, hein, Eric? Mas pelo menos... Um abraço, meu rei, que Deus te abençoe. Você e sua família. Pelo menos ele paga a coca para a gente. É, não, tem que ser suco. Agora é suco, é suco, é verdade, é verdade. O suco da manhã, você ouviu, você faltou? É, foi aí de luz, chegou bem na hora. Agora é isso mesmo, Edilurdes, ó. A gente está aqui fazendo essa live, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Geraldo, ali vai bater uns quatro minutos. Está quase prontinho, já. A gente volta para a paredeira. Isso. E a massa vai descansar? Então, eu vou bolear ela e deixar ela descansar por uns dez minutinhos, pessoal. Nesse período dos dez minutinhos, dá para fazer aquela pizzinha que a gente gosta. Sim, sim, com certeza. Então, aí sim, pessoal. Fazer uma pizzinha ao vivo aí para vocês verem, viu? Todo dia pizza ao vivo do Geraldo aqui é um privilégio para a gente, hein. Então, aqui eu vou colocar um olhinho aqui para mim colocar. Vou colocar a massa. Legal, ó. Fiquei, ó, pessoal. Ontem a gente fez uma brincadeira. Aqui acabou virando uma brincadeira e foi muito legal. Tem um superchat aí, que é um dinheirinho que está aqui no chat, ó. Alguns inscritos aqui do canal mandaram dinheiro aqui para a gente no canal. Foi muito legal, né, Edilurdes? Foi legal. Muito legal. Pagando lá, falando que era a coca do losão, a coca do Marcos. Aí virou uma brincadeira. Agora vai virar em suco, né? Vai virar em suco. E aí o nosso amigo deles preparou um PDF aí para vocês receberem essa receita por e-mail. Então, quem enviar o superchat vai ganhar esse PDF por e-mail aí. Então, é uma forma da gente retribuir quem está ajudando a gente também, quem está ajudando o canal. Obrigado, viu? Terezinha, boa noite. Quando vamos dar a receita no macarrão? Muito em breve, se Deus quiser. Se o Vander entrar aqui na live, ele vai pedir com certeza. Macarrão. Está pedindo do chefe Marcos, que é o melhor macarrão do mundo. Pedro Galvão, de presunto e queijo, posso colocar bacon em casa? Sim, com certeza. Fica muito boa também, Pedro Galvão. Fica boa, ótimo. Matheus Gomes falou que você é nota 10. Obrigado, meu amigão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Alice Rodrigues seguindo a gente, a CL Alimentos de Amazonas, Manaus. Um abraço para Manaus. Felipe, um abraço, viu? Tem um tio meu que mora lá, o irmão do meu pai, o mais novo. Tem, acho que uns 30 anos que está para lá, nunca vejo mais. Em Manaus? Manaus, é. Terra quente, hein? Terra quente. Terra quente. Legal. O Daniel Prates também, bota para quebrar, rapaziada. Opa, valeu. Obrigado. Gira aqui, bota para quebrar, viu? Olha. O André Luiz, boa noite, tudo bom? Sou Espírito Santo. Marataíses, padaria da Barra. Legal. Abraço para você, viu? Você também brilha, Gira, Ana Cleide falando. Ô, minha amiga, muito obrigado. A Maria Margarida assistindo de Rondonópolis. Olha que legal. Manda um abraço para o meu amigo Luciano de Itatiba. Meu amigo, é um abraço. Que Deus te abençoe, viu? Um abraço, viu, Luciano, para você. A Eliane, ó, está assistindo e fazendo bolo de cenoura do chefe Marcos. Eliane, tenho certeza que vai dar certo esse bolo, porque o chefe Marcos, olha, manda muito bem. Não manda fera. O cara é fera, viu? Fera. Edilane, ó, adorando as aulas. Abraço de Barra Velha, Santa Catarina. Um abraço para vocês aí, viu? E Vene Santos, é confeiteira. Que bacana. Ó, chefe Marcos Aurélio no Instagram. Geraldo Pizzaiolo. Agora vamos tirar a massa aí, né, Gira? Mais um pouquinho, né, Beto? Boa. Mais um, mais um, dois minutinhos. O Avanda Marques vai mais uns minutinhos, Gira? É, mais uns dois minutinhos. Mais uns dois? É. Tá bom. Então vai mais uns dois minutinhos ali. Foi uns quatro, vai mais uns dois, total seis minutos, Gira, é isso? É. Não, acho que não foi quatro, não. Não foi quatro, não, né? Bacana, ó, mais. Cláudio Silva, Deus abençoe sempre vocês, obrigado. A Luzia Salete, está dando boa noite, Edição Bernardo do Campo também. Eu amo as receitas de vocês, já fiz várias. Um abraço para o pessoal da Paraíba que está me seguindo aí no Instagram. Meus amigos, um abraço, que Deus abençoe vocês, viu? Um abraço para quem é da Paraíba. E a Luzia falou que Edição Bernardo ama as receitas, já fez várias, mas o pão da véia é um sucesso. Que bom. E Luzia, que legal você ter falado isso. Nós gravamos para um programa da Bandeirantes e vamos aparecer lá, eu e o Chef Marcos, o pão da véia, num quadro que é chamado Panela Véia. Então vai ao ar às oito, nove horas, nove da manhã, na Bandeirantes aqui da nossa região, né? E aí, bom demais. O canal. E a gente vai aparecer lá, eu e o Chef Marcos e vamos, recebemos uns convites legais aí da televisão já, pessoal, para fazer umas aparições aí. Então está bem legal. Eu agradeço a vocês por isso. E eu era de São Bernardo, como eu falei, morei muito tempo em São Bernardo. Wanda Marcos também, de São Bernardo do Campo, que legal. A Erika Lima também estava aqui ontem, boa noite a Erika. Doutor Péreclis Tavares, Deus os abençoe em Rio de Janeiro. Um abraço, meu querido. Um abraço, minha querida. Obrigado, viu? Mandar um abraço para meus irmãos todos, meus cunhados, meus familiares todos. Um abração, Deus abençoe vocês. Para o meu pai lá na Bahia, Campo Alenco de Lourdes, minha irmã Cleia. Para toda a minha família que estiver nos assistindo aí. Um abração, viu? Um abraço aí para o Vertente Futebol Clube também. Ailton, obrigado, viu? Davi, acabando essa quarentena, eu vou aí visitar vocês. Sou estudante de gastronomia, padeiro e confeiteiro. Seja bem-vindo, viu? Já fiz muitas receitas de vocês. Valeu, viu? E vai ser muito bem-vindo assim, né, Jair? Com certeza. A Ivene também pediu para fazer pitiful. O chefe Marcos já fez alguns e a Ivene vai fazer mais no canal, pessoal. A receita todo dia vai ter muita coisa legal para vocês. É, pessoal, é que tem algumas receitas que a gente tem no curso, né? Então a gente não pode estar passando, né? Sim. Mas algumas delas vai para o canal, com certeza, tá bom? Vai muita receita aqui para o canal. Ó, o Paulo Sérgio mandou 10 reais, Paulo Sérgio. Ô, Paulo Sérgio, muito obrigado, meu amigo. Foi o Paulo Sérgio que mandou ontem de ontem também, Paulo Sérgio. Você brilha, viu? Você brilha, cara. Você está ajudando o canal a crescer, ó. Vai ganhar em dose dupla aí a receita em PDF, né, Denis? É. Como é que você envia para ele depois? Posso enviar por e-mail ou por WhatsApp. Falar para ele entrar no grupo e falar lá. Tá. Paulo Sérgio, tem um... Ou no Instagram? No Instagram e mandar um direct. Manda um direct no Instagram, Paulo Sérgio. Por favor, meu amigo. Aí a gente manda para vocês PDF aí. Obrigado pelo carinho demais, pessoal. Sensacional. Incrível. Ontem você enviou o superchat para a gente. E também outras pessoas enviaram. Então a gente só tem a agradecer a todos vocês. Uma forma da gente retribuir no mínimo, né, Gira? Mandar algo para eles. A Erika é de Campos do Goitacazes. Muita gente segue a gente lá. Que legal. Um abração para todos eles. Um abraço para Campos do Goitacazes. Elisângela Pires. Boa noite. Sou de Belo Horizonte. Adoro o seu canal. Obrigado, Elisângela. Falando em Belo Horizonte, a minha amiga Rita, da Padaria de Sucesso. Agora está prontinha aqui, meu amigo. Instagram Padaria de Sucesso, pessoal. Entrem lá que ela vai fazer uma live agora às 20 horas. Muito legal, tá? Prontinha aqui. Tirar. Vou... Agora como é que é, Gira? Agora só vou bolear aqui. Vou fazer uma seis só, tá? Uma seis? Tá. Uma seis bolinhas. Uma seis bolinhas. Vou pegar uma faquinha aqui. Aí você passou um óleo na mesa, né, Gira? Isso. Passei um pouco de óleo na mesa. Dá quanta? Aqui dá... Aqui dá uns... Uns cinquenta salgados. Isso é umas cinquenta panquecas? É que a... Não, panqueca não. É que essa massa eu faço mais o tipo de salgado com ela, né? Então a panqueca... Cada bolinha é de setenta a oitenta gramas. Cada bolinha, tá? Tá. Eu vou fazer as bolinhas. É que eu vou tirar essa luva aqui. Com a luva fica muito... Pra bolear não dá, né, Gira? Pra bolear não dá, tá? É... O Denis é de Goiás. Um abraço, Denis. Ó, vamos pegar bem o Geraldo boleando aqui, pessoal. Quem tá assistindo a live e quem vai assistir depois, com certeza vai pegar bem aí, ó. Geraldo boleando a massa. Cristiano, tudo bem? Adriana Ruda, praço de Recife, Pernambuco. Grande abraço, viu? Itaquera também tá ligado. Muito obrigado, viu, Fernando de Itaquera. Obrigado, Elisângela. Rita de Cássio. Hoje o marido tá de folga assistindo comigo. Mandou um abraço pra vocês. Um abraço pra você, Rita, seu marido, viu? Que Deus abençoe, hein? Amém. Paulo Sérgio, faz a receita de empadas, Everton. Ah, não tem problema, Gira. Faz parte. Vamos fazer a receita de empadas, Gira, ou não vamos? Vamos. Vamos, vamos, sim. Gira vai fazer muita receita de salgado aqui no canal, pessoal. Já de Elson, viu a receita da bolacha de sete capas do Lozão. É maravilhosa essa receita. Esse Lozão tá demais, cara. Nossa, o vídeo do Lozão acho que vai ser o primeiro a chegar a 300 mil visualizações no canal, pessoal. É o primeiro lugar em visualizações aqui do nosso canal. Essa tá show de bola. Quem não assistiu, assista. Olha, e a gente tá aqui em São Paulo, e quem tem padaria em alguma cidade aí, Sul, ou até Nordeste, Paraná, Distrito Federal, Brasília, vale a pena fazer esses produtos regionais, pessoal. Quando a gente coloca na loja, sempre tem gente que vem, nossa, não acredito, isso é da minha cidade, isso me lembra a infância. Faça isso que vai valer muito a pena. Faça esses produtos regionais que você vai vender muito. Não é, Gera? Gera, vem comigo. 145 pessoas aonde. Oh, que legal, pessoal. É, acho que vai ter um probleminha. Tivemos um problema técnico, o que aconteceu? O que aconteceu? Probleminha técnico? Eu esqueci de pôr o ovo, galera, na massa. E ela vai o ovo. Então dá tempo de colocar? Dá tempo. Eu vou só colocar o ovo. É três ovos, tá, galera? Acontece, Gera. É. Então eu achei a massa estranha e eu lembrei que eu não coloquei. É o ovo, quanto que vai? Três ovos. Três ovos. Então tá bom. Desculpa, pessoal, tá? Faz parte, Gera. Ao vivo é assim, né? Faz ao vivo. É isso aí. Geraldo, é só quebrar os três ovos lá e deixar ela mexer um pouquinho. Você tem crédito, Gera, porque o Gera nunca esqueceu nada aqui no canal. Não é não, Gera? É. 160 pessoas ao vivo. Pessoal, vocês me desculpam, viu? Imagina, Gera, que isso? É que aconteceu. Faz parte, Gera. Só coloquei, é, só coloquei os ovos e... Você tá descontrolado? Você tá descontrolado? Hoje eu tô meio descontrolado. Ah, então é isso aí. Eu ia me deixar descontrolado hoje, pessoal. Ó, bastante gente aqui. José Santana falou que tá aprendendo bastante aqui com a gente. Obrigado, Gera. Tá certo, tá? É só coloquei o ovo lá, vai bater em normal. Jóia, aí já vem pra cá, né, Gera? Já vem pra cá de novo. Beleza? 163 pessoas, pessoal. Muito like aqui na live. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pra todos. E chega dando like aí pra nós, pessoal. Isso aí, o like é a toda a séria. Isso nos ajuda muito, viu? Ó. E o pessoal do Instagram também. Quem não tá seguindo o Geraldo Pizzaiolo, siga o Geraldo Pizzaiolo lá e... E vamos brilhar. Terezinha, de Barra Velha, Santa Catarina. Um abraço pra vocês, viu? Edileuza, tá aqui de novo com a gente. Que bom, obrigado, viu? E se inscreva também no canal do Ovo de Santana, viu? É isso aí, ó. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, pessoal, pra não perder essas lives. Sim, sim. A gente vai fazer muito mais lives, tá? Então, é vídeo todo dia, é live. Eu falo sobre gestão. Vou fazer mais lives sobre gestão na semana que vem. Então, guardem aí que vem muita coisa boa. A gente falando sobre o nosso mundo, nossa vida, que é padaria, né, Gera? Isso. Nossa vida tá aqui na padaria. Depois dá pra mudar lá, colocar os ovos lá na inscrição, né? Dá, dá pra colocar sim. Beleza, galera? Gera, vai, a receita vai, eles vão passar tudo direitinho aí pra vocês, tá bom? Vai ter três ovos, né, Gera? Isso, três ovos. E eu peço desculpa pra todos vocês, tá? Imagina, Gera, que isso, tá em casa. Ó, a Cláudia de Santo Amaro, Bahia. Nossa terrinha, Bahia, hein, Gera? Bahia. Lá da nossa família. Um abraço pra toda a Bahia, né? Um abraço pra essa terrinha toda lá, Gera. Muito, muito bom. É isso aí, Salvador. Ó, Silvio. Vale Panificadora Sabor Massa em São João, do Sabo Guirril Grande do Norte. Grande abraço. Pedro Galvão, panqueca de presunto e queijo, posso usar bem que o Batu Peri já... A gente já respondeu o Pedro Galvão. Pode, meu amigo. Pode usar sim, viu, meu amigo? Eu tinha lido lá em trás sua mensagem já. Anilda de Mato Grosso. Na verdade, eles podem fazer, escolher os recheios e fazer, né? Que qualquer tipo de recheio dá certo pra fazer, né? Verdade, verdade. Na descrição já tá certinho, pô. Na descrição já tá certinho, tá? Legal. Beleza, obrigado, viu? A Luzia falou que você é uma pessoa muito abençoada e suas receitas são um sucesso. Ela fez várias e deu certo. Muito obrigado, viu? Fez várias desfiles de pizza, Gera. Obrigadão. Que Deus abençoe vocês. Luzia, segue o Geraldo lá. Geraldo, que saiu lá no Instagram. E vai muitas coisas boas pra vocês. Logo mais, se Deus quiser, viu? Vai ter muita receita boa aí. Um abraço, viu, Niquelze. Obrigado. A Perla tá perguntando quantos minutos na planetária Gera pra bater essa panqueca? A paela é rápida, viu, Everton? É rápida. É rápida. Essa massa, ela é melhor, ela... Porque ela é mais rápida, né? Sim. Um pouquinho, um pouquinho de... Vai jogar um pouquinho de farinha, Gera? Um pouquinho de farinha pra ela, porque ela... Legal. Pouquinha coisa, viu, galera? Só pra... Tá bom. É, chegar no ponto, tá? Só pra dar o ponto, né? Porque como eu coloquei o Luzio por último, ela deu uma desandadinha, né? Bacana, Gera. Ó, Erivelton França dando boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Erivelton França? Oi, meu amigo. Valeu. Grande abraço pra você. Sempre aqui com a gente também, ajudando o canal, viu? Muito obrigado. Cleidiane de Mondônia. Mando beijo pra você, Cleidiane. Beijão, viu? Ó, Erivelton falou que você ensinou muito pra ele, viu? Ô, meu amigo. O cara me ensinou muito. Obrigado, cara. Nós estamos juntos. Que se depender de nós, que a gente puder... Pode ir lá no meu Instagram, qualquer dúvida, pode me perguntar lá que eu tô respondendo, tá? A Olga Harumi chegou lá do Japão, pessoal. Ô, meu amigo. Um abraço. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado, viu? Grande beijo pra você. Obrigado por estar sempre comentando aqui com a gente. Sempre nos ajudando muito. Então, ela tinha falado que não ia conseguir, né? Que ia trabalhar, mas nós crescemos um pouco mais cedo, né? É verdade. A gente mudou o horário, Olga. Por conta de uma live de uma amiga que vai acontecer agora, às 20 horas, padaria de sucesso no Instagram. A gente antecipou essa live. Que bom que você tá aqui. Luiz Fernando, abraço pra Votuporanga, São Paulo. Grande abraço, Luiz Fernando. Um abração. Perla Roberta, super fã de vocês. Everton, parabéns. Sou de Santos, Baixada Santista. Legal, Perla. Obrigado, viu? Eu tive há pouco tempo dando uma palestra aí no Sinaspano, no Sindicato de Santos. Então, foi eu, a minha amiga Isabelle, o Denis e a Daniela Degrano. A gente foi dar uma palestra aí em Santos, no Sinaspano. Daniel Luz, ó, o Daniel César falou que é de São Bernardo também, ó. Curtindo muitas vezes vocês. Que legal, Daniel. Um abraço pra vocês, viu? São Bernardo em peso. Eu tenho muito parente lá também, né? É, eu também. São Bernardo, de Adema, Santo André. Morei lá, né? Muitos anos. Robson Marques. Vocês têm receita de pretz ou alemão? Temos receita sim, Robson. Vamos fazer aqui no canal. Boa. O chefe Marques falou que é a cidade dele, ó. Não sei qual, chefe Marques. Ah, parecida de Goiânia, Goiás. Vou tirar, tá? Beleza, agora tá pronto, né, Gera? Boa. Agora tá pronto. Eu estranhei que a massa lá, ela tem, essa massa é mole, né? E ela ficou meio dura lá. Aí eu estranhei, falei que tem alguma coisa errada. Aí eu lembrei do ovo. Pessoal, ó, o nosso som vai falhar um pouquinho. Eu vou ficar aqui perto. A gente vai trocar a pilha aqui, tá bom? Só um segundo. Legal. Legal. Obrigado, pessoal. Mas vai ficar aqui no YouTube, tá bom? Vocês vão poder acompanhar. Deixa eu ver os comentários novamente. Então, pessoal, aqui a massa tá aqui, ó. Peço desculpa mais uma vez, tá? É que eu achei ela estranha que ela é uma massa mole e ela tava um pouco dura. Eu lembrei do ovo, tá? Agora eu vou bolear aqui as seis bolinhas, tá? Que eu falei pra vocês. Por isso que a gente coloca um pouco de óleo, como ela é uma massa mole, ela fica melhor de você bolear ela, tá? Legal. Boa. Então, as bolinhas de 70 a 80 gramas, tá? Cada uma. Aqui, ó. O José Paula falou que você tá descontrolado. Deixa eu cair a bolinha. Depois esqueceu o ovo. Hoje eu tô descontrolado, minha amiga. Pessoal, já me perdi em meio a tantos comentários, viu? Muito obrigado. Mas eu já pedi desculpa, minha amiga. Ó, o Pedro Galvão perguntou se pode fazer de frango com cheddar. Pode, deve, viu? Adoro cheddar, viu? Fica muito legal, amigo. Adoro qualquer tipo de queijo, na verdade. Ô, Gera, vamos fazer. Você vai fazer uma de carne? Quantas de carne você vai fazer? Então, eu ia fazer três e três, mas se quiser a gente faz... Vamos fazer uma de carne com cheddar? Vamos. Vamos embora. O Pedro Galvão deu uma boa ideia. Obrigado, viu, meu amigo? Um pouquinho de óleo aqui. Secou o nosso óleo aqui. É que essa massa é uma massa mole, né? Wilson falou o seguinte, não tem que se desculpar. Parabéns, grande mestre. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu, Wilson. Pega outro aqui. Lucas falou que esse meu amigo... Falou que você brilha. Falou que esse meu amigo brilha. Lucas Santos. De onde? Não sei, ó. Bateu palmas e falou que esse meu amigo brilha. Dá para ver a foto dele. Ah, desceu o Luquinhas. É o Luquinhas? Que legal. Um abraço, viu, Luquinhas? Meu amigo, um abraço, meu amigo. Anderson Ferreira, boa noite. Marcelo Godoy, como eu mando os 10 reais? Ô, Marcelo, obrigado. Está vendo no chat onde você publica a mensagem? Essa aqui eu vou guardar. Tem um dinheirinho do lado direito, ali um cifrão. Você clica no cifrão ali e coloca o... E aí você coloca qualquer valor, tá bom? É assim que manda o dinheiro. A Olga Harumi, grande abraço para todos. Grande abraço, viu, Olga? Bom trabalho para você aí no Japão. Nilda Ferreira deu risada aqui. Ó, Alice falou para fazer uma receita de broca chambu. Alice, nós fizemos ontem essa receita de broca chambu. Foi gravada ao vivo, então o vídeo tem mais de uma hora, pessoal. Por isso eu repito para vocês. A gente vai regravar essa receita depois ou compactar ela para que quem queira assistir depois dessa live não fique lá uma hora, uma hora e meia, dá para pegar a receita. A gente vai fazer mais compacto para o vídeo. Vou cobrir ela aqui um pouquinho. Boa, galera. Então, ó, agora cobre certas bolinhas. Mas por que só seis, Gê? Quer que faça mais? Se quiser já faz mais. Quantas vão dar aqui? É, aí cada bolinha... Três de carne e três de presunto de queijo. Três de presunto de queijo. Vamos fazer seis, então. Se você quer para a gente aqui do canal, é legal. Você guarda a massa. Eu guarda a massa. Esse aqui, você pode pôr na geladeira de um dia para o outro, no outro dia você tirar ela, deixar ela quebrar o gelo e... Pode fazer normal. Pode congelar, Gê? Congelar, congelar não é ideal. É ideal, né? Não é ideal. Na geladeira ela pode ficar, tá? Mas congelar não é ideal. É, congelar, pessoal, só dá qualquer massa se for no ultracongelador. Congelar no freezer, numa massa assim, não é tão recomendado, não. É porque, na verdade, qualquer massa que ela congela, ela já não é a mesma, né? Gê, era 219 pessoas. Pô, amigão, muito obrigado, viu? Muito legal. Ó, aí, Geraldo, veio mais um dinheiro aqui, ó. Veio mais dinheiro? É, já... Tá vendo como fica piscando aqui pra gente? Bianca, um grande abraço, Bianca. Obrigado, bem. Um abraço, que Deus te abençoe, viu? Obrigado, viu, Bianca? Deus te abençoe, muito obrigado. Bianca Zuin, top. É, e aí a gente recebe a mensagem do YouTube. Quando entra aqui, Geraldo, você viu como fica? É, fica, é, verdinho? É, ele pula pra mensagem aqui pra gente responder, ó. Ah, que legal. Quando muda. Aí foi lá pra baixo agora, ó. Gê, ele está... Ó, Gê, ainda está com celtinha, deu risada, ó. Acho que é porque eu falei na live ontem. Não, meu amigo. Não deu carro, não. Então, esse... É o quem? É o Luquinhas? É o Luquinhas. Luquinhas, esse celtinha foi sucesso, não foi? Foi. Cara... Agora é o Geraldo, ó. Tá no patamar. Agora eu troquei, meu. Já troquei duas vezes ele, tá? Tem 1.500 seguidores, 1.600 no Instagram. Já está no ponto carro aí, né, Gê? Não, é que ele me pegava esse carro emprestado. Ele era um cara tão bacana, porque o pessoal fala que carro e mulher você não pode emprestar, né? Ah, é? É, e o meu pra ele eu tinha total confiança. Eu sempre emprestava pra ele. Mas ele usava o carro pra quê, Gê? Às vezes ele queria ir dar uma namoradinha, né? Entendi. Aí eu ia e emprestava pra ele. Bacana, Gê. Mas é um cara bacana, viu? Ó, o Eric Duran mandou 2 reais e eu não vi. Cadê o do Eric? Mandou? Passou antes. Passou, pera um pouquinho. Antes da minha. Eita. Ah, o do Eric Duran. Fala comigo, Eric. Valeu, velho. Valeu, abraço. Mas só que mesmo assim vai ter que pagar ainda o suco da manhã, viu? Verdade. Eu não sabia, Vitor, tem 237 pessoas. Mas quando alguém paga, Geraldo, ó, quando alguém deposita, tá vendo que a gente só vê a mensagem dele? Então fica piscando aqui. Legal, Eric, não tinha visto, mas agora tá piscando aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? E o pessoal que tá chegando aí, chega dando like aí pra nós, viu? É isso aí, chega dando like, querido, ó. O Lucas falou, valeu, meu amigo. A Maria D'Águia também falou parabéns, vocês são maravilhosos. Muito obrigado, viu? Neiva, alguém sabe responder? Desculpa, a fermentação aguenta até amanhã cedo? Se tiver na geladeira, tá? Sim, sim. Se não, não vai dar certo, não. Pessoal, é que assim, ó, na verdade, qualquer fermentação, se você for usar ela rápido, você pode, por exemplo, aqui eu usei 40 gramas de fermento. Se eu for querer usar essa massa mais pra frente, tipo, depois de 4, 5 horas, é só você diminuir no fermento, ou você diminuir ela e já ir direto pra geladeira e se você fez ela com as 40, eu já posso tirar e ir direto pra geladeira, que lá ela aguenta mais tempo, ela vai fermentando uns pouco, né? Se for usar no dia seguinte, quiser usar 10 gramas, por exemplo, de fermento... Assim, ele vai chegar, amanhã ele vai chegar. Aí tem que analisar também a temperatura, né? Se tiver em Manaus, né, Gera, aí vai crescer mais rápido. Mas depende também da temperatura, mas dá sim, é verdade, dá sim. Mas o ideal é deixar na geladeira, tá? Obrigado, Dias, você já deixou o like, olha que legal, 225 pessoas, Gera. Muito obrigado. Gera, e quanto tempo aqui? Então, uns 10 minutinhos, Everton. Será que rola uma pizzinha aí? Rola, quer uma pizzinha? Vamos fazer uma pizzinha. Vamos fazer, vamos. Pô, o Chapão não recusou, não. Ou um calzone? Calzone, a gente está com uma pizzinha todo dia, para fazer um calzone? Do quê? Do quê, meu Zé? Ah, você já sabe a nossa preferida. Eu vou pedir lá, vou ligar lá e pedir, tá? Quer que eu peça, Gera? Fica aqui falando com o nosso pessoal. Eu peço o peperoni. E você, chefe, vai ser do quê? A ideia de sempre dele, né? Todo de peperoni? Pode ser. Ou vai fazer o meu amigo. Não, dá para fazer o meu amigo. O Gera faz tudo. Então, eu vou pedir aqui, Gera, manda um abraço aí. Vai lá, meu rei. Manda um abraço aí. Então, galera, um abraço para todos vocês aí. Quem está chegando aí, chega dando um link para nós aí. E siga o pessoal todos. É 114, meu rei. E chega, acompanha todos nós aí no Instagram. A família Pondólico toda aqui, tá bom? Fala uma coisa para o meu, Gera. Para você? Você ensina a fazer pizza? Você quer que eu ensine a fazer pizza para você, meu chefe? Não. Não? Saber se você ensina a fazer pizza pessoal do canal. Ah, com certeza. Com certeza. Nós tenho... Nós tenho... Eu tenho curso lá na Escola do Evo Santana, viu? De pizza. Logo mais vai ter de salgado, né, Everton? É isso aí. Vai ter de salgado. É fermentação natural. Isso que vai fazer calzone. É. Na escola lá já tem calzone. Tem... Borda. Tem vários tipos de borda recheada, tá? Vai ter agora fermentação natural. É, agora vai ter da pizza fermentação natural e em breve vai ter curso de salgado, viu? Gera, aí ó, um pouco antes dessa live, pessoal, a gente estava jogando videogame, eu e Lusão ali. O Lusão estava aqui de bobeira, né? Não, de bobeira não. O Lusão veio fazer uma encomenda, ó. Ele estava na casa dele, aí o Fabrício não sabia fazer encomenda, o Lusão veio e fez encomenda de pão italiano, crostata de parmesão e palitinho. Aí ele estava saindo e aí falou, ué, vamos jogar videogame? Eu falei com ele, vamos. A gente jogou videogame lá. É, a gente jogou um FIFA. Então, eu vou pegar a massa lá, tá, Évito? Quer mandar um abraço para o Lusão aqui? Eu lembrei. Gera, vai lá, bora. Ó, quem mandou foi o Eric e Tony, ó. Meus queridos, parabéns. Obrigado, viu? De Maceió, Alagoas, ligadinho em vocês. Um super abraço para o meu contoiano, Alagoa, ano Lusão. Vem de fazer o clássico pão, bolachão com coco. Deus abençoe, ó, que legal. Vou lembrar de falar para ele. Lusão, você está na live? Lusão também assiste as lives, pessoal. Será que ele está assistindo, Gera, Lusão? Tá, tá. Ele falou que assiste na TV da casaria. Então, pessoal, ó, essa massa aqui, ela foi feita duas horas. Duas horas da tarde, tá? Então, eu fiz ela, eu tirei ela, foi direto para a câmara. Então, ela não desenvolve muito, né? Sim. Até teve um rapaz que me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando o que fazer para a maçã não crescer tanto, que estava crescendo tanto, né? Eu expliquei para ele, se ele tivesse uma câmara na hora que ele fizer, já ir direto para a câmara. Aí segura o crescimento. Segura o crescimento. Ou então, ele fazer uma massa para ele usar na hora, e fazer outra com menos fermentação e deixar ela... Legal. Então, Gera, pessoal, quem está chegando agora, pessoal, a gente está fazendo panqueca, que é essa massa aqui. Isso. Essa é a boa, desculpa, Gera. Não, não foi nada. Essa massa aqui, ela é que o Gera vai fazer, a gente pediu para ele um calzone ao vivo aqui. Então, enquanto a gente espera crescer essa massa, por mais ou menos 10 minutos, já passaram uns 3 minutos. Aí o Gera, que é o pizzaiolo mais rápido do oeste, vai fazer ali um calzone para a gente, tá? Você já pediu o seu recheio lá? Gera, pedi. Pedi sim, pedi para o Mazinho. Daqui a pouco o Mazinho está vindo aí. Ou a Mari, né? Então, galera, quando ela sai direto da câmara, ela sai um pouco dura, tá? Para você abrir ela. Mas quem tem prática é rápido. Muito bom, Gera. Pronto, está no tamanho ideal de fazer o calzone. Vou pegar uma pazinha aqui para eu pôr ela em cima. Ó, me perguntaram aqui como que faz para congelar o pão de alho. Aí é de Lourdes. De Lourdes, ó. Para congelar pães, qualquer tipo de pão, principalmente se ele for cru, sem ultracongelador, que eu sei que a maioria não tem ultracongelador. No nosso caso aqui, nós temos ultracongelador. O que o ultracongelador faz? Ele congela de dentro para fora. Então, você não perde em nada a qualidade, né? Basta estar ensacado bonitinho. Ele fica uma pedra. Depois a gente tira ele, deixa ele ganhar a temperatura ali, ficar pronto para assar e a gente assa ele. Agora, se você não tem ultracongelador, eu sugiro que você não congele, que você deixe na geladeira. Assim você pode até assar no dia seguinte. Mas congelar num freezer, eu não acho, eu não vejo tanta vantagem para qualquer tipo de pão. Porque ele vai demorar 24 horas para chegar numa temperatura negativa. Se o freezer for muito bom e não tiver nada nele. E durante esse tempo, se tiver, por exemplo, outros produtos e ele não tiver bem embalado, vai pegar cheiro, vai mudar o sabor e eu não acho tão legal. Então, se não tiver ultracongelador, eu sugiro que pães sejam guardados no refrigerador, na geladeira. E não no congelamento. Para congelar pães, pessoal, tem que ter ultracongelador, tá? Porque assim a gente não perde a qualidade. Dá para congelar? Dá para congelar no freezer, mas vai perder qualidade, tá? Ah, legal. Quem entrou agora, deixa eu falar para vocês. Essa massa não é a mesma massa da panqueca, é outra massa. Essa massa é a massa de pizza que o Gera retirou da geladeira agora. Então, até perguntaram, Gera, aqui, quanto tempo aguenta na geladeira uma massa de pizza? Qual o máximo que você pode deixar essa sua massa? Então, essa massa eu consigo usar ela por dois dias, ela fica lá direto na geladeira, né? Eu consigo usar ela por dois dias. Depois de dois dias, se eu não encomendo você usar, se você quer usar ela, você pode tirar ela e refazer ela com outra farinha, entendeu? Em vez de você, vamos supor, você fazer cinco quilos de farinha, você coloca, se você tem uns dois quilos lá ou um quilo, você diminui, mistura e refaz ela de novo. Fica muito show, cara. Fica muito crocante. Bacana. O Edvaldo, essa família que vocês se tornaram é tremenda. Parabéns. Obrigado. O Edvaldo é isso mesmo, Gera. Está muito legal aqui, pessoal, a gente gravar para vocês. Todo dia, nosso assunto são os comentários de vocês, essa interação, né, Gera? Isso é legal, cara. Muita gente mandando mensagem no Instagram do Gera, no Instagram do Chef Marques, no meu. Então, a gente fica muito feliz por isso. Muito feliz, cara. E realmente a nossa vida é assim pessoal, quem vier nos conhecer aqui em Jundiaí, quando quiser nós estamos aqui, a padaria está aberta, graças a Deus, vocês vão nos ver aqui, então deixa eu passar essa quarentena aí que vocês venham aqui nos visitar que vai ser bem legal, né Gera? Vai com certeza, sejam todos bem-vindos, já me perdi um pouco nas mensagens aqui, pessoal, essa pizza aqui é a pizza preferida do chefão aí, dos dois chefão aí, viu? É verdade, é a peperoni, essa pizza aqui é muito boa. Olha, as mensagens já falaram, essa é a minha pizza predileta, e aí o Gera está fazendo no calzone aqui ao vivo, pessoal, que maravilhoso isso, isso que é profissional, o Gera pedir para ele qualquer coisa aqui ao vivo ele faz, é mestre, e o nosso chefão aqui que está filmando a gente, o Denis, o Denis Platon. Esse Denis aqui, esse é fera, viu? A preferida dele é de frango com catupiry, então o Geraldo vai fazer aqui, vai montar para a gente, porque enquanto cresce a massa da panqueca, dá tempo de comer uma pizzinha. Piscou aqui, Gera, sabe quem mandou para a gente? Boa noite, Everton, Gera, 3,49 euros. Boa noite, Gera, é da Itália, Vanessa. Muito obrigado, viu, Vanessa? Nossa! Essa também segue a gente direto, viu? Muito obrigado, muito obrigado, Vanessa. Gera, 3,50 euros é muita coisa, Gera. Está mais de 6 reais um euro. Nossa, dá mais de 20 reais aqui, obrigado, viu, Vanessa? Muito obrigado, viu? Sem palavras para agradecer, Deus abençoe. Muito top. O Nesse é também lá da Itália, sempre seguindo a gente aí. Então, você prefere colocar molho ou em cima do calvão? Um molhozinho, né? Um molho, né? E um parmesão que você coloca também, é isso? Isso, um parmesão, isso. Quanto mais queijo, melhor. É, que tem gente que prefere um... Um... Um ovinho, né? Em cima. Outros, eu prefiro o molho, né? É, é. Aqui, galera, eu costumo furar um furinho aqui, ó, para ela não criar ar na hora que estiver assando lá, tá? Vou passar aqui o... Esse aqui é o carro-chefe de nossas pizzas, é o molho, viu? Legal. Esse molho aqui é show. Esse molho que tem no canal, pessoal, a receita aqui. Ó, a Vanessa mandou mamamia com esse valor, né, Gera? 3,50 euros. Ô, Vanessa, muito obrigado, minha querida. Que Deus te abençoe sempre, que tem em dobro, viu? Obrigado, minha amiga Vanessa. Muito show. E, Vanessa, fala para a gente como é que está aí na Itália, já voltou, você falou outro dia, né, nessa semana que estava começando a querer voltar, como que está aí, já estão se preparando para a volta 100% ou não? Ainda não na Itália, onde tudo começou aí na Europa. Fala para a gente como é que está. Eu escuto você aí. Se o pessoal já está brilhando lá, né? Se já está brilhando lá nas pizzarias da Itália, Gera. Ô, Gera, um dia a gente tem que conhecer a Itália de um tempo. Com certeza. Né? Com certeza, cara. Poxa, vai ser muito legal. Com certeza nós vamos lá. Vou lavar minhas mãos aqui. Então, pessoal, eu só vou tirar a pizza lá e nós já vamos começar a fazer as panquecas, tá? Bacana. Ó, Ed Lourdes falou que está seguindo a gente a pedido da Família Mussarela. Obrigado, Ed Lourdes. Ô, muito obrigado. Fábio da Família Mussarela, nosso amigo. Outros caras bacanas, né? Muito joia. Porque os caras também são muito... E já teve pizzaria também. Sim. Quem não acompanha, pessoal, Família Mussarela, procura o canal aí. Ele está pertinho de mim, tem uma padaria, um outro modelo de padaria. O modelo de padaria dele é de muito sucesso e ele dá dicas de empreendedorismo. Ele montou uma barbearia, ele fala quanto que ele ganha, como que ganha, como que vende, como que compra. O canal dele é bem legal também, Família Mussarela. É um cara muito bacana. Um grande abraço para ele também. Não sei se o Fábio está aqui. Ou tudo é cozinha, Everton. Vamos fazer a receita do sonho no nosso canal e a panqueca já entrou para a nossa lista. Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, viu? Tudo é cozinha. Depois a gente vai fazer uma apresentação de vocês aqui no canal. Gravem bastante receitas aí e aí a gente faz uma collab aqui. A gente faz um vídeo para o seu canal e vice-versa, tá bom? Para a gente poder trocar aí informações. A Carla, ó, aqui, ó, a Sheverton Geraldo, mandou um oi para mim em Atibaia, Geraldo. Quem? É, Carla. Carla, um abraço, minha amiga. Que Deus te abençoe, viu? Você e a família. Obrigado. Olá de Manaus, a Marlene também e o Pedro Galvão. Mandou um abraço para a Marlene. Um abração. Um beijo, viu? De bom. E o Pedro Galvão, ó, faz um enroladinho de presunto e queijo em um vídeo. Vamos fazer? O Lozão fez esses dias, né? Fez, fez. Vamos fazer sim com o Lozão, viu, Pedro? Boa. Manda a receita do bolo caseiro. Chefe, por favor, beijo lindo. Evelane, ó, a gente vai fazer muita receita aqui de bolo caseiro. Pode aguardar. Na minha escola de panificação, o chefe Marcos já fez um curso só de bolos caseiros. Se quiser acessar a escola evertonsantana.com.br, aula do chefe Marcos, muito top. Pitiful também, né? Assim como a sua aula de pizza, fez bastante de pizza. Curso da escola muito vendido, a pizzaria do Geraldo, biscoitaria do chefe Marcos e a monoporção do chefe Marcos são os campeões de venda lá da escola, né, Geraldo? Muito aluno, graças a Deus. Obrigado, viu, gente? E logo mais entra na fermentação natural também, né, as pizzas de fermentação natural. Ó, o José Gomes. Geraldo, explica para mim, por favor, porque vocês assam tudo em 200 graus, desde queijadinha até os pães. Olha, cara, os meus produtos eu costumo assar ele com as temperaturas mais altas, né, as minhas receitas. Agora, da confeitaria varia, viu, da confeitaria varia bastante. É, varia, depende da receita que você está fazendo. Então, você não pode assar uma temperatura nem muito alta e nem muito baixa, né, porque senão o produto não sai legal. A grande vantagem de ter uma estrutura, como a nossa padaria, por exemplo, é que a gente tem fornos com uma capacidade de alcançar temperaturas elevadas. Essa é a diferença entre você fazer um pão, por exemplo, em casa ou numa estrutura industrial como a nossa. Tem formas da gente fazer em casa, fazer muito bem feito, com certeza, tem várias técnicas para isso. Mas o ponto forte, eu acho, da padaria é ter um forno que alcança altas temperaturas. Então, a gente consegue trabalhar tanto massa doce, quanto biscoito, quanto pizza, quanto pastel de Belém, que a gente já fez no canal. Então, isso nos ajuda muito. É uma vantagem de termos um forno para utilizar com temperatura bem alta. Porque a massa doce, ela assa mais rápido, né? Sim. Então, se a temperatura estiver muito alta, ela vai queimar e não vai assar. Não vai assar, se tiver recheio também, né? Então, mas assim, tem como fazer, tá, pessoal, em casa. Mas uma vantagem de usarmos, né, de utilizarmos fornos, assim, com temperaturas mais altas é justamente essa. O calzone vai queimar, Geraldo? O Thiago Mendes falou. Não, é cinco minutos, amigão. O Gera sabe de cabeça. Eu tenho a cabeça boa. Ó, o Isaac falou que você é muito humilde. É bom demais ver você, Isaac. Ó, Isaac, muito obrigado, um abração. Que Deus abençoe, viu? Que ainda vai uns dois minutinhos ainda. Obrigado, viu, Rosa? Falou que adora as nossas lives aqui. Ó, o Pedro Galvão perguntou se pode comprar o gift card do Google Play para enviar superchat para nós. É, Pedro Galvão, eu acho que sim, porque o gift card do Google funciona no YouTube, tá? Funciona sim. Obrigado, meu amigo. No próprio superchat ali, tem uns gifts card do Google Play. É, o nosso amigo Denis falou que no superchat, quando você clica aqui no dinheirinho do comentário, tem como... Tem um gift lá, eu acho. É isso. Depois eu vou ficar mais à par desse negócio, desse chat aí, né, esse superchat, né, Gera? É. É isso aí, meu chefe. Mas obrigado, viu, Pedro Galvão. Você é top, meu amigo. Sempre aqui com a gente, sempre ajudando o canal, viu? Seus comentários ajudam muito. Quem tá aí dando like, pessoal, ajuda muito. Isso, vocês não têm noção de como ajuda o canal. É, o Nido, ó, pediu um alô pro Renil do Padeiro. Tá acompanhando essas pizzas lindas. Renil, Renil, dá um abraço, meu querido. Que Deus te abençoe, viu? Um salve pra Cássia, lá de Mato Grosso do Sul. E o marido, Bruno, pediu um salve pra ela. Um abração. Que Deus abençoe vocês. Legal. O Everton Marques perguntou qual a diferença, geral, da farinha 00 e da tipo 1, que é nacional. Everton Marques, ó, é só uma classificação, tá? Cada país classifica a farinha de uma forma. Então, na Itália, eles classificam dessa forma. Farinha 00, 01. Então, é pelo tipo de farinha. Aqui, nós classificamos de outra forma. Então, cada país tem uma classificação. Na verdade, a diferença, pessoal, de farinha, ela é muito grande da farinha que se consome na Europa pra a farinha que nós consumimos aqui, que é a farinha que vem da Argentina e do Canadá. Na Europa, a farinha é como se fosse mais pura. Então, ela tem um teor de proteína maior. Por isso que os pães de fermentação natural, quando a gente vai fazer, a gente compra ou farinha orgânica ou uma farinha italiana. Pode ser a 00, porque ela tem um teor de proteína maior. Então, ela é mais forte, ela é mais rica em componentes ali, em organismos vivos, até pra se fazer uma fermentação quando a gente adiciona água. Então, a diferença, ela é apenas a classificação. Mas eu diria pra você que não dá pra gente comparar. A 00 é equivalente a qual? A farinha premium, farinha tipo 1 brasileira? Não, não se compara. Porque lá o tipo de grão é outro. Então, a qualidade realmente das farinhas europeias é maior. Não é, Gira? Nós utilizamos aqui farinhas da mais alta qualidade aqui pro mercado nacional. São farinhas muito boas pra panificação. Mas quando a gente precisa de uma farinha orgânica, de uma farinha pra fermentação natural, a gente tem umas opções de fora. Mas eu repito aqui pra vocês, pessoal. Farinhas nacionais estão dando conta do recado. A gente usa muito aqui. A farinha que a gente usa aqui é muito boa. É muito boa. Estão muito bem. Então, nós usamos aqui, vocês já sabem, a Anaconda e a Anitta, né? As duas farinhas que nós utilizamos. E as duas estão dando resultado incrível pra nós aqui, pessoal. Dá pra fazer com farinha nacional, tá? Dá pra fazer. Vou tirar o calzone, meu chefe. Muito legal. Pedro, você não atrapalha a gente nunca, meu amigo. Nunca. Quem... Olha como ficou o calzone. Não queimou, não. Ficou com esse queimadinho natural aí, né, Gira? Da massa, né? Não, isso aqui é o parmesão. Boa. Aqui eu vou... Vocês preferem que corta ele já ou não? Ah, com certeza. Vamos comer um pouquinho aqui, né? Vou lhe explicar como se corta o calzone, tá? Olha lá. Problema técnico. Caiu foi o celular do Gira aqui, pessoal, que estava gravando a live. Agora já perdeu o celular. Perdi meus fãs. Eita, Gira. Não, mas aí é... Não quebrou, não, viu, Gira? Não quebrou, não. Se quebrar, nós compramos outro. É isso aí. Beleza, meu chefe? Em geral. Deixa eu ver aí, meu rei. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aí vai ter que fazer uma vaquinha para comprar outro, né? Será? Vê aí, né? Não quebrou, não. Quebrou, não? Não quebrou, não. Essa aqui já caiu de cima de tanta coisa e não quebrou. Essa aqui é igual ao dono. Não quebra nem... Né? É o quê, Gira? Isso aqui é igual ao dono. Não quebra fácil, não. Não quebra, não, né, Gira? Nem com a pandemia, né? Não, não. Eita, Gira. Não, não, não é assim, né, pessoal? É. Bora fazer essa massa aí. É, já vamos meter bronca lá. Pessoal, aí de... Deixa eu falar, o Wagner aqui, Geral, para rodízio. Como que funciona a questão de deixar os discos prontos? Nós fizemos aqui e continua a fermentação. Como demoramos um pouco entre uma pizza e outra, ela fica fermentada. Pessoal, não tem nenhum pizzaiolo que eu conheço mais experiente em rodízio de pizza que o Geraldo aqui, pessoal. É muito rodízio de pizza que ele faz quando, claro, né, sem pandemia. Como que ele falou? Ele perguntou o seguinte, ó. Para rodízio, como funciona a questão de deixar os discos prontos? Fizemos aqui e continua a fermentação. Como demoramos um pouco entre uma pizza e outra, ela fica fermentando, né? Como que você faz? Você deixa muito disco... Não, assim, se você tiver o pessoal para você trabalhar, abrindo ela e montando na hora, ela fica uma pizza melhor, né? Agora, se você tem que deixar os discos abertos, você tem que dar uma pré-assada nele. Se você abrir a massa e deixar ela montada uma na outra, ela vai ficar fermentando normal. Você tem que pré-assar ela para ela não ficar crescendo. Para pré-assar? Não, pré-assar você joga no forno. Na hora que ela começa a levantar, você já pode tirar. É só para esquentar ela, sabe? Porque se você abrir ela e deixar a massa aberta, ela vai continuar fermentando. Tá? Então, vamos abrir nossas massinhas? Vamos, Geraldo. Calzone está aqui, pessoal. Peço licença para vocês que eu vou ir comendo aqui, tá, Geraldo? Vai comendo, né? Está aqui. Aqui eu vou... Calzone do Geraldo, pessoal. Eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, ó. Geraldo, fez muito sucesso que eu levei para os meus filhos lá. Eles adoraram. Eles adoraram. Que legal, cara. Parabéns para você. Muito obrigado, velho. Geraldo, só vou responder a Vanessa, que ela mandou o seguinte, ó. Graças a Deus, lá na Itália está tudo voltando com gás a mais. Já funciona quase tudo, mas com distanciamento nos locais. O takeaway está muito forte, coisa que não era muito comum aqui na minha cidade. Vanessa, muito bom você ter falado isso. Sim. Você vai receber aí uma geladeira de um amigo, takeaway, né? Takeaway é pegar e levar para casa. Então, é muito legal você ter falado isso, que eu estou mesmo pensando no novo layout aqui na padaria, de colocar produtos mais fáceis, para que o cliente pegue mais facilmente e leve para casa. Assim a gente vai aumentar nossas vendas. Se está acontecendo aí, com certeza, pessoal, vai acontecer aqui no Brasil também, tá? Então vamos nos preparar. Obrigado, viu, Vanessa? Então, eu vou abrir aqui as bolinhas, tá? Show. Veio aqui. Como ela amassa a bolinha, você tem que... Depois que eu abrir ela, pessoal, ela vai para o forno por uns... Por três minutos, tá? Eu vou pôr ela lá por três minutos. Aí depois que eu montar, ela fica por mais de cinco a seis minutos, tá bom? Então, eu vou abrir aqui as bolinhas, tá? Eu peguei a vazia menor, não sei se ela vai caber a seis. E o chefe está acompanhando nós ainda, é, Everton? Ou não? O chefe Marcos? E o doutor Bonfim? E o doutor Bonfim? Também não vi mais, não acompanha a gente, não. Não? Não. Manda um abraço para o doutor aí, velho. É, um abraço para o doutor. Ô, doutor, um abraço aí, meu guerreiro. Que Deus te abençoe, viu? Eu acho que eu estou ficando descontrolado, estou na hora. Hã? Deixar um pouquinho. Tô? Eu tô? Você? Tá com saudade do doutor, Gê? Tá descontrolado? Pode ser. Eu acho que pode ser, né, Everton? Pode ser, né? O doutor está curtindo as férias, pessoal. Já está duas semanas de férias. De férias? Duas? É. É, logo. Mas eu preciso pegar férias então, Everton. Que eu estou ficando descontrolado. Vou puxar aqui direitinho para caber as seis. Senão, não vai caber. Era para ter pegado a vazia maior. Então, pessoal, a light vai ficar gravada lá, viu? É, e o pessoal que estava me seguindo no Instagram, desculpa aí que deu uma quedinha ali e quebrou tudo ali. Fala, meu rei. Fala, meu marzinho. Fechou, meu rei. Daqui... É, agora ela vai assar por... Por uns três minutinhos. Para assar, na verdade, né? Vou pré-assar ela por uns três minutos. É... 230 graus, pessoal, tá? Era o que mesmo, meu rei? Minha pão doura e minha marguerita. Marguerita? Fechou. Pessoal, eu vou fazer uma pizza. Saiu uma pizza para a viagem aqui. Eu vou... Enquanto ela... Ela... Preassa aqui, eu vou fazer rapidinho, tá, galera? A gente vai acompanhar o seu prazer. Mais um disco pra... Isso, mas... Onde estava lá? A Lu chegou na live, hein? A Lu? Lu, um abraço, minha amiga. Que é sua conta, sou admiradora. Ô, muito obrigado, Lu. Que Deus te abençoe. Você borricou o óleo pra não grudar, gente? Oi? Você borricou o óleo pra não grudar, né? Sim, passei um pouquinho de óleo. Tá falando que... Ó, o Lozão chegou aqui na live, pessoal. Leu o Florindo no Instagram. Manda uma mensagem pra ele lá. A gente acabou de jogar três partidas de FIFA. Coloca o resultado aí, Lozão. Como é que foi o resultado? Eu e o Lozão, pessoal. Postei lá no Instagram a foto nossa. Muito legal. Pessoal, mas desculpa. A gente começou antes por conta da live de uma amiga nossa. A Padaria de Sucesso, que vai começar às oito. Aliás, já são oito horas. Ela deve ter ligado a live lá. Padaria de Sucesso, pessoal. Quem quiser acompanhar, ela tá fazendo uma live incrível sobre Instagram de padaria, tá? Lá no YouTube dela. Padaria de Sucesso. Quem não souber como entrar, pode procurar no Instagram. Padaria de Sucesso, minha amiga Rita lá, de Minas Gerais. Então, a aula dela vai até umas nove e quinze, nove e meia, eu acredito. Então, dá pra gente acabar essa live aqui e correr lá assistir, tá bom? Deixa eu ter que pegar um monte de coisa agora. Pessoal, enquanto eu vou comendo o calzone, o Geraldo tá preparando uma pizza portuguesa. Uma pizza pão d'oro, é isso, Geraldo? Pão d'oro e marguerita. Uma pão d'oro e uma marguerita. O cunjeiro é muito organizado, pessoal. Muito limpinho. Tudo que ele faz é tudo bem certinho. Então, muito bacana. Por isso que a gente vende tanto aqui, graças a Deus. Obrigado, Selma. Muito obrigado, dona Carla da Bahia. Um beijo pra vocês aí da Bahia, minha terrinha. Empada Goiana, Kátia. Empada Goiana. Quem pode fazer pra gente é o chefe Marcos, viu? Porque ele é aí da sua terra. Vou pedir pra ele fazer. Hum. Vamos fazer, Pedro Galvão, aqui no canal. Boa ideia. Também uma receita de pizza com farinha integral, né, Gera? Sim, sim. Na época de muita pizza, eu já tinha feito essa pizza, né, Everton? Uhum. É que agora os ingredientes tem que ficar caçando de um por um, cara. Tá. Gera, tem 312 likes na live. Obrigado, meus pessoal. Pessoal, sabe como chegar a 400 likes, igual na live de ontem? Sim. Vamos batalhar, né, Gera? Pra isso, pessoal. Que Deus abençoe, galera. Também. Quem tá chegando aí, chega dando like, que ajuda a nossa live a alcançar mais e mais pessoas que precisam dessas receitas. Pra quem chegou agora, pessoal, a gente tá esperando a panqueca, né, Gera? Pra gente fazer a panqueca de carne. Eu acho que eu tô descontrolado, né, Everton? Tá mesmo, Gera. Eu pus o tempo lá do fogo. Fus? Fus. Fus, pois. Tá faltando 2 minutos. 2. 2. E aí, o Geraldo tá pré-assando a massa da panqueca agora, pessoal, no forno. E aí, ele já vai voltar com ela pra gente rechear. Sim. Não é isso, Gera? Isso. Tá quase no ponto já. Tá quase boa? Tá. O Gera se descontrolou, pessoal, nessa live aqui. Quem tá chegando agora, ele esqueceu o ovo na massa, derrubou um pedaço da massa. Derrubou uma parte da massa, né, Gera? É muito correria. Já tá voltando ao normal, né? Voltando ao normal. Em casa eu tenho uma, eu tenho uma império bem gelada. Não é? É. Eu tenho uma império bem gelada lá na geladeira. É. Quando eu chegar lá, eu tomo ela e fico tranquilo. Ah, é? Muito legal, Gera. Vou mostrar aqui, passar pela câmera de novo, o calzone que o Gera fez, pessoal. Por isso que eu tô comendo aqui quietinho, ó, na live. Ele fez um calzone ao vivo aqui. Obrigado, Gera. Mão abençoada. Vai tirar a panqueca, Gera? Vou, Hépto. Ela tá prontinha aqui, tá? Aqui, pessoal, já tá prontinha aqui, tá? Vou pôr ela aqui. Só vou terminar de montar essa pizza aqui. E aí a gente já monta ela, tá bom? Legal. O Alu falou que você não ia mais beber. Então. Que só é essa aí? E tá, eu vou beber, meu amigo, é por causa que hoje eu tô meio descontrolado, sabe? E só uma cervejinha que vai me controlar. Uma só, né, Gera? É, só uma. Só pra dormir mais legal. Boa. Chegar em casa é só tomar um banho. Hum. Legal. A Vanessa fez a pizza de frigideira lá na Itália, Gera. Ô, que legal, Vanessa. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu? E tamo junto. Pedro Galvão, não vou esquecer do cheddar não, tá? Eu adoro o cheddar. Eu não vou deixar o Gera esquecer não, que hoje ele tá meio esquecido. Essa aqui é meia pão doura e meia marguerita. Essa aqui vai bastante coisa, galera. Ô, a Carla perguntou se na panificação é melhor usar a farinha sem fermento e ácido fólico. Ó, a nossa farinha, ela já é enriquecida naturalmente com ácido fólico, tá, Carla? Todas as farinhas. Mas sem fermento, com certeza. A gente usa a nossa farinha... A nossa farinha in natura aqui, né? A farinha moída não é pré-mistura, não tem adição de fermento. Pra panificação tem que ser essa farinha mesmo, viu? A anaconda que você tá usando é muito boa, mas use a farinha ou integral, né? Ou a farinha branca mesmo, mas que não tenha nenhum outro tipo de ingrediente nela. Essa é a minha recomendação. A Luciane falou que você tá muito emocionado, viu? Viu? Uhum. É? Uhum. Eu acho que eu também, minha moça. Eu tô meio descontrolado. É, é, é. Eu acho que eu tô um pouco nervoso, um pouco ansioso, sabe? Tem umas coisas aí pra mim fazer, e aí eu tô um pouco ansioso, que eu quero fazer logo. E, Nilda, falo de você sim, um grande abraço, viu? O Pedro Galvão, o Gera, falou que você não tinha que furar a massa da panqueca, não. Não, a massa da panqueca não. 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 Tá. Pronto, vou só pôr um oréganozinho aqui nela, que tá aqui embaixo aqui. Uhum. E vou pro pra assar. Legal, Gera. Vou pegar, vou pegar a embalagem ali da pizza. Cássio, essa receita de calzone tem aqui no canal, tá? Pode procurar nos nossos vídeos, procura lá no canal, no meu canal aí, Everton Santana. Coloca calzone. E você vai encontrar o Geraldo fazendo o calzone dele aqui, que foi incrível, viu? Muito gostoso mesmo. Hum. Ó. Lu, estão esperando a receita do bom bocado. E a gente já gravou. Ela vai ao ar amanhã, a receita que a Lu fez, pessoal, com o bom bocado dela. Bom bocado da Lu. Ficou sensacional. Levei pra casa, experimentei. Uma delícia mesmo, pessoal. Comi aqui, lógico, ela fazendo ao vivo, né? E amanhã a gente vai soltar, tá? Esse vídeo pra vocês. O Isaac falou que... Que habilidade, Gera. Você é fera. Fez o pastel assado com recheio de frango e milho e vendeu todo na rua. Ô, Isaac, obrigado. Isaac, você não sabe como a gente fica feliz em um vídeo. Que você te abençoe que tu venda muito mais, viu? Amém. Amém. Vai vender muito, Isaac. Parabéns. O Wagner fez a receita do sonho. Legal. O sonho da gente aqui vem de muito, pessoal. Que bom que você fez. Tenho certeza que ficou muito bom, viu, Wagner? Parabéns. Isaac, e com essa massa do pastelzinho, você consegue fazer a esfirra aberta também, tá? Uhum. Ó, o Carlos William tá assistindo Jaguara, Uruana, Ceará. Um abraço pro Ceará. Um abraço pro Ceará. E Nilda mandou um abraço pra você também, Geraldo. Ô, minha amiga, muito obrigado, viu? Um abração pra todos vocês. Ó, o Wagner falou que fez 26 e venderam 23. Sonhos. Que legal, sucesso, hein, Wagner? Parabéns. Minha sugestão, amanhã faça 30. A vitrine vai ficar mais cheia, vai vender mais. Obrigado você, Cássio. Tem que fazer um dane sem o vídeo. Vamos fazer, Pedro Galvão, também. Tô marcando com o chefe Marcos, tá? Tá? E aí, como é que tá indo aí, meu chefe? Tá brilhando aí? 224 pessoas online. Muito like, Gera. Estamos com 500 likes aí. Ô, muito obrigado, viu? Se Deus quiser, a gente vai alcançar nessa live também. Sim, sim. Se Deus quiser. Nossa pizza tá quase pronta também. Tá bonita a pizza, hein, Gera? Pessoal, eu peço desculpa mais uma vez, tá? Por o atraso de estar montando essas nossas panquecas. Eu vou colocá-las aqui, ó. Eu vou começar a colocar o molho nelas. Legal. Esse é o mesmo molho da pizza, né, Gera? É o mesmo molho da pizza, isso. Que você gravou aqui no canal, né? Isso. Na verdade, esse molhinho aqui eu tirei pra colocar nelas, né? Uhum. Aí eu coloco aqui, ó. Como se fosse colocar na pizza normal, tá? Beleza, Gera. Você vai querer a de frango com cheddar? É frango com cheddar? De carne com cheddar, Gera. Frango? Uma ideia do Pedro Galvão foi colocar cheddar no frango, né? Mas como você vai fazer a de carne? Eu adoro carne com cheddar, pessoal. Eu comia num pastel de feira, perto da faculdade que eu fazia em São Paulo. E tinha um pastel de carne com cheddar lá que... Tanto é que eu coloquei no cardápio aqui da padaria nova e das outras pão-doras, né? Todas tem no cardápio pastel de carne com cheddar. Tem frango da pão. É nosso preferido aqui. E o chefão também come comigo ali, o Denis. Gera, esse molho pode congelar? Olha, poder pode, né? Mas só que depois... É que assim, eu gosto de trabalhar com ele cru. Uhum. Porque assim, ele cozido, ele dura, ele aguenta mais. Só que o sabor não é o mesmo, né? Uhum. Então eu faço ele, ele aguenta aí de dois a três dias. Na geladeira, né? É, na geladeira. Uhum. É, congelar acho que pode sim, cara. É, depois que você tirar, que ele descongelar, se ele tiver algum pouco de água, você mistura ele, que aí ele fica normal, tá bom? Vou pegar a mussarela aqui, tá? A Neiva perguntou por quanto tempo você pré-assou a panqueca. Três minutos. Três minutos, Neiva. Olha, tem o Reginaldo, dá pra fazer assim com chocolate. Dá pra fazer. Tá saindo, mas... Olha, e tem um rapaz aqui, que tá assistindo, Gera, tá assistindo a gente, sabe de onde? É. Da fila do McDonald's. Da fila do McDonald's, ô meu amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe, cara. Muito legal. Fala pra ele vir buscar aqui a porquêquinha aqui. Busca uma panaca pra ele comer. Hum. Toma o margenicão aí, tá? Você consegue cortar? Deixa eu ver, pessoal. Come, ó. Aqui, pessoal, a gente trabalha com o margenicão fresco, tá? Em folhinha. Esse aqui é o... Boa, Gerardo. Muito gostoso esse margenicão. Beleza? Tá prontinha, meu marzinho? Obrigado, cara. Fala pro cara que bom apetite, viu? Valeu, né? Uhum. Então, vamos lá? Vamos. Você vai querer uma de carne com... Chedra. Chedra. Vou dar uma passadinha aqui na... Aqui, assim, na... Eu costumo colocar na carne um pouquinho de... Um pouquinho de... De mussarela, tá? Uhum. Só que essa aqui eu vou fazer com cheddar. Onde que eu coloquei o cheddar? Peça pra mim aí, por favor. Obrigado, viu? Obrigado, Gerardo. Isso aqui é com cheddar. Agora eu vou pôr um pouquinho de mussarela aqui na outra minha carne pra mim colocar... Colocar... Deixei ali. Tô descontrolado mesmo, pessoal. Uhum. Ó. Colocar um pouquinho de mussarela aqui, ó. Na minha, tá? Aí eu mexo ela. Você quer algo diferente, meu chefe? Você quer algo diferente? Frango? 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 Eu já pego o frango pra você ali agora, meu chefe. Tá? Essa de carne com cheddar tá bonita, hein, Gerardo? Fica. Aqui, pessoal, eu coloco pouco recheio por dentro, porque ela vai mais ingredientes em cima dela, tá? Uhum. Essa aqui vende bastante aqui na padaria. Deixa eu pegar um frango ali pro meu, pro meu outro chefe, se não, se não, minha porcentagem não vai vim. Esse cidadão é o poderoso chefão, viu? Tem que agradar bem ele, se não, a casa cai. Ó, você já falou que você é perda, Gerardo. Você não é descontrolado, não. Tem uma saudade aí e a obrigabilidade de ajuda. Ô, minha moça, muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu? Então, agora aqui, ó. Eu vou fazer duas de presunto e queijo, tá? Ó. Eu coloco aqui, ó. Eu coloco o queijo, o presunto, dobro ele, ó. Tá? Aí coloco aqui. Mais uma. De novo, ó. Dobro ela. Tá? Aí aqui, o que que eu faço? Aqui eu coloco um pouquinho de catupiry aqui, ó. Só pra dar mais um saborzinho a mais. Aqui, você só pega ela aqui, ó. Ó. Tá? Aí, o importante aqui, na hora de você pôr passar, ó. Você coloca tudo um do lado do outro, tá? Tudo juntinho. Ah, muito obrigado, minha amiga. Esse descontrole passa. Amanhã nós estamos bem. Se Deus quiser. Tá, agora aqui eu vou pôr também um pouquinho de catupiry aqui, ó. Aqui é uma massa, uma massa muito boa, viu, pessoal? Chega ela aqui, tudo mais pra cá. Então, lá ela ficou por três minutos, pré-assando. Aí ela vai ficar por mais de cinco a seis minutos lá, tá, pessoal? Aí o que que eu faço aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Um pouco de catupiry. Aí eu vou espalhar ele, ó. Espalhar ele com a colher. Ou se você preferir espalhar com a mão mesmo, só de espalhar com a mão mesmo, tá? Espalhar ele aqui, espalhadinho. Isso aqui é show de bola. Vendo bastante aqui. Isso aqui você fizer em casa pra sua família ou pra vender, você vai vender bastante, viu? Agora aqui eu venho com a mussarela, pessoal, ó. Você pega a mussarela ou ralado fatiada e coloca aqui por cima, ó, tá? É bem recheada. Nos nossos produtos aqui é bem recheado. Agora eu venho aqui com o molho aqui, ó. É só ir lá que tá lá no canal do Évito Santana. Bom, eu quero agradecer o Eric Tony, fez uns elogios pra mim. Muito obrigado, viu, Eric? É isso mesmo. Nenhuma empresa se faz sozinha. O grande valor de qualquer empresa tá nas pessoas que trabalham nela. E o que eu mais tenho que valorizar aqui é a minha equipe. Obrigado, viu, Eric? E agora ela vai pro forno por 5 minutos, tá? 5 a 6 minutos. Bacana, Geraldo. Temperatura é 230 graus. Mira aí, Minas Gerais. Um abraço pra você, Lucélia. Beleza? E um abração pra todos que estão aí nos acompanhando, viu? Paulo Sérgio, quanto cada panqueca custa a Everton? R$ 49,90 o quilo, tá, Paulo? A gente vende por quilo aqui na padaria. Então, R$ 49,90 o quilo dela, tá? Muito legal. Quantos, meu chefe? Quantos links? Geraldo, deixa eu ver quantos likes, ó. 373? 373 likes. Uu, que legal. Vamos chegar aos 400 aí, pessoal. Tá chegando a like aí, já chega na like. Isso aí. Brilhando aí com nós aí. Muito obrigado. 247 pessoas ao vivo, Gê. Ô, que legal. E não esqueça de seguir o Geraldo Pizzaiolo no Instagram, tá, galera? É verdade. Geraldo Pizzaiolo no Instagram. O chefe Marcos Aurélio. O chefe Marcos Aurélio. O Alu. Luciene Bônus e Doces. Luciene Bônus e Doces. Lozão. Legal. Ó, enquanto isso, Gê, eu vou segurar aqui. Pro nosso cameraman hoje pegar a pilha lá. Que a pilha acaba rápido, pessoal, do nosso microfone. Pessoal, eu acho que nós está todo mundo descontrolado hoje, né? Geraldo. Será que eu estou com fome, Évito? Será que é porque eu estou com fome? Ah, então é. É isso, Mô. Então é isso. Geraldo, eu quando fico com fome, por isso que, ó, você tinha que ter comido com a gente. Não, eu não quero pizza. Eu vou tomar uma sopa, galera. Você vai tomar uma sopa? É, tá um pouquinho frio. Eu vou lá de baixo pegar uma sopa. Eu vou terminar aqui, aí eu pego lá. 415 likes, né? 515. Está chegando aí, muito legal. Muita gente assistindo. A gente só tem a agradecer a todos vocês. E logo, pessoal, sempre vai ter umas lives aí comigo, com o chefe Marcos Aureli, tá? O pouco que a gente souber, a gente vai passar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E se você pretende entrar na escola do Évito Santana, na minha escola lá no canal do Évito Santana, Geraldo, a gente fica muito agradecido, né, Évito? Com certeza, né? A gente agradece muito, foi comprar lá um cursinho lá para nos ajudar, né? Com certeza. E, ó, pessoal, acabando a quarentena, com certeza, ó, antes da quarentena, eu estava com um monte de palestra agendada. Eu ia dar palestra em várias cidades aí no Brasil, né? Para quem não sabe, eu também dou muita palestra para dono de padaria, eu faço eventos e tal. E muita gente me pergunta sempre qual que é o segredo do sucesso, por que as nossas padarias aqui estão crescendo, estão fazendo um nome grande na cidade. São três lojas aqui, pessoal, e aí eu estou respondendo até o nosso amigo que me fez um elogio lá. A nossa empresa, ela cresce porque nós valorizamos aquilo que tem que ser valorizado, que são as pessoas que trabalham com a gente. Eu, Everton, não posso fazer nada sozinho, não tenho capacidade e competência que o Geraldo tem. Então, eu tenho que trabalhar com pessoas como ele. Primeiro lugar, que tem valores, né? Valores compatíveis com o da empresa, valores que o Geraldo tem de família, uma pessoa que eu admiro demais, não só o Geraldo, toda a minha equipe aqui. Então, quanto mais a gente valoriza a equipe pessoal, mais a empresa vai ter sucesso. Então, sabe aquele dono que chega e não cumprimenta funcionário, trata mal, acha que é melhor que funcionário? Eu nunca aprendi, isso vem da minha família que é muito simples. Meu pai veio da Bahia com a roupa do corpo para São Paulo, teve que trabalhar muito. Então, a minha família é simples, eu não sei ser diferente, não faço isso para me fazer de nada. Nós somos uma família porque nos tratamos de forma igual. Então, que isso sirva para alguém que está vivendo um momento difícil, que a gente tem como reverter qualquer situação difícil. Mas a gente reverte como? Com seres humanos, com pessoas aqui como o Geraldo. Então, sou eternamente, vou serei sempre eternamente agradecido a ele, a toda a nossa equipe que está aqui compartilhando conhecimento com vocês. E sem dúvida nenhuma, o segredo de sucesso das minhas padarias, pessoal, é esse. É 100% eles. Eu não faço nada. Quem que grava as receitas aqui que a gente vende lá embaixo? São eles. Então, o reflexo do trabalho deles, com certeza, faz com que as nossas empresas cresçam. Então, quem tem que ser valorizado? As pessoas que trabalham com a gente. Não é isso, Geraldo? Isso. Pessoal, não porque eu estou na frente dele, mas não só ele, como a família dele toda, cara. É uma pessoa bacana demais. Obrigado, Geraldo. Tem um coração maravilhoso. Qualquer um de nós aqui, se precisa de algo com eles, é só falar que eles vão lá e ajeitam a gente. Então, as pessoas dessas não tem como as coisas dar errado, né? Obrigado, Geraldo. É que, assim, eu sempre já falei para o seu Val, falei para ele, se você anda certo, tudo vai dar certo, né? Então, isso é importante. Esse é o nosso trabalho, né, Geraldo? Sempre juntos, né? Sempre juntos. E agora, abertos aqui. A nossa família está aberta para vocês através da internet. Então, essa é a nossa vida, né? Sim. Que a gente quer mostrar para vocês. E agradecer a Deus e todo esse pessoal que nos acompanha, né? Que fortalece a gente, né? Que faz esse canal crescer, que segue os meninos aqui no Instagram, isso valoriza demais o trabalho deles, porque, pessoal, merecem, merecem muito. Então, quanto a gente puder fazer, né, Gera? Sim. Por todos, né? Eu por você, você por mim, eu tenho certeza que vai ser feito. Com certeza. E todos aqui, com certeza que somos uma família. É, uma família. Com certeza. Isso aí, Geraldo. Muito feliz, Gera. Já está quase ali no... Deixa eu ver quantos minutinhos faltam, pessoal. Ó, a panqueca. Pessoal, quem... Eu falei aqui que eu dou palestra no Brasil inteiro e também tem um curso online, tá? De gestão, que chama Olho de Dono. Tem quase 200 donos de padaria que são meus alunos no Brasil inteiro. Eu vou abrir uma nova turma na semana que vem. Então, eu vou deixar o link na descrição também dessa nova turma. Quem quiser se aperfeiçoar, quem quiser pedir para o dono assistir, lá eu ensino, pessoal, a minha visão. Eu falo que visão é sempre mais, muito, muito, muito mais importante do que dinheiro. Não cresce quem tem dinheiro, cresce quem tem visão. E é sobre a visão que eu ensino lá no meu curso. Fora isso, escola Everton Santana aqui. É o mais importante, né, Gera? Quando a gente sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente prepara nosso terreno, a gente planta, a gente semeia e a gente colhe. Então, é isso que eu falo, é sobre isso que eu ensino, né, nos meus cursos, nos eventos que eu faço aí no Brasil todo. Muito bom. Então, é isso aí, Gera. Pessoal, 266 pessoas aqui, Gera, na live. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que é nosso recorde, viu? Eu tenho que ver até. Muito obrigado, viu? Eu acho que é nosso recorde de lives aqui. É, 426 likes. Muito obrigado. 426 likes, Gera, vai chegar perto de 500 likes. Muito obrigado, viu? Pessoal. E vocês que não estão assistindo, que estão chegando aí, já chega dando like aí para nós, pessoal. Chega dando like aí, que ajuda essa live a alcançar, pessoal, mais pessoas que precisam, tá? De uma pitadinha aqui, eu acho que tá bom, né? Se não tiver, eu ponho mais um minutinho. Eu coloquei cinco. É? Foram cinco minutos, então, Gera, vai ver se tá bom. Mas, pessoal, olha, é muita benção. O que o Gera mais vende, faz vende. Eu vou deixar mais um minutinho, tá? Mais um minutinho, Gera. Lá no forno, há duzentos e quantos mesmo, Gera? Duzentos e trinta. Duzentos e trinta. Parabéns, Gera. Então, pessoal, vale a pena fazer. Eu fico muito feliz quando vocês mandam comentário, falam, olha, eu fiz aqui, vendi. Tô vendendo na rua, tô vendendo na padaria. Fiz em casa, minha família adorou. Esse é o que a gente quer que vocês façam, tá? Então, muito legal, ó. Muita gente parabenizando, Gera, obrigado. Zona Leste de São Paulo também, Arabella. Itaquera, Zona Leste. Muito legal, viu? Brumadinho, adoro suas receitas. Dão muito certo aqui, legal. Obrigado. Deixa eu ver aqui as mensagens mais pra frente. Manda um oi pro Lucas e pro Caleb, por favor. Oi pra vocês, Lucas e Caleb. Ô, meus amigos, um abração, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Você e a família. Marcela de Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço pra você, Marcela. Muito legal. Manda um oi pro... Ah, de novo, já vi. As panquecas são incríveis. O Pedro Galvão quer vir pra Jundiaí aqui conhecer a gente. Quando tiver tudo aberto, venha mesmo que vai ser muito legal, viu? Seja bem-vindo aí, viu? Geraldo, quando vai ensinar esfirra? O Geraldo já ensinou. Tem vídeo no canal, pessoal. Tem no canal, pessoal. Ó, nosso vídeo que foi o vídeo mais assistido por até uma semana atrás. Até uma semana atrás, a esfirra turca. Foi a esfirra turca do Geraldo, pessoal. Essa esfirra turca, ó. Ela faz sucesso demais aqui na cidade. Lá no canal tem a esfirra turca, a esfirra árabe e a esfirra aberta e só. De esfirra só, né? Por enquanto só. Por enquanto. Então, pessoal, vai ter muito mais novidade em relação à esfirra mais fácil. A esfirra turca, você sabe, Geraldo, que o meu vizinho da frente da minha casa adora. Outro dia eu tava lá no condomínio, aí ele passou por mim e falou, ó, acabei de chegar na padaria. E era cedo, era perto do meio-dia. Ele falou, ó, comprei todas que tinha lá. E ele adora a esfirra turca, feita com uma carne, com limão. Tem gente que vem aí e já leva de 10, 20. É legal, né? É legal, cara. E depois que a receita passou aqui no canal, ficou mais famosa ainda. Mais famosa, mais famosa. Pessoal, muita gente fala assim, pra mim, até hoje escuto companheiros panificadores, Everton, você é louco, você passa as receitas na sua padaria e os concorrentes vão fazer. Então, vou dar um recado pra você que pensa isso. A gente, quanto mais a gente ensina aqui no canal, a gente mostra as nossas receitas, mais a gente vem, porque Deus abençoa quando a gente passa nosso conhecimento pra frente. Não é isso, Geras? É isso aí. É que nem um ditado, você nunca deve querer as coisas só pra si, né? Deus faz, filho, faço por ti que eu te ajudarei. Nunca seja uma represa, Geras. A gente tem que ser um rio, pessoal. A água tem que fluir em abundância. Nunca represar conhecimento, represar nada. A gente precisa, a gente tá aqui, eu acredito que a gente tá aqui pra levar o conhecimento adiante, levar tudo adiante, né, Geraldo? E um ajuda o outro, né, Everton? Não adianta você querer só pra si e o próximo não se ferra, não. Só tentar tirar vantagem, não. Você tem que pensar no próximo. Ninguém cresce assim. Geraldo, 278 pessoas na live. Ô, pessoal, isso é maravilhoso demais. Eu acho que nós vamos ficar até mais tarde, né, Everton? 288 pessoas, Geras, na live. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. A gente fica aqui conversando, o Geraldo, nesse meio tempo, fez pizza pra cliente, mostrou fazendo pizza, mas a receita é de uma panqueca assada, que vende aqui na padaria bastante. Tá prontinho, viu? Tá prontinho, Geras? Tá prontinho, pessoal. Show de bola, Geraldo. Ficou pronto aqui com quase 300 pessoas na live, ao vivo. Espetacular, Geraldo. Quantos likes deles? Acho que tem 455. 455 likes, gente. Que legal, muito obrigado, pessoal. Vai bater 500 likes, meu amigo Navarro. Muito obrigado, viu? Eu abençoei todos vocês. Quem gostou, pessoal, dá o like aí, ó. Dá o like pra nós aí, pessoal. Agora, quem vai gostar mais somos nós, que eu vou abrir essa de carne com cheddar. Dica do Pedro Galvão, que falou pra colocar cheddar no frango. Eu adoro cheddar. Pessoal, pessoal de Minas Gerais, ó. Quando eu for pra aí, eu vou fazer uma bela de uma compra, que eu amo o queijo. E aí, meu chefe, agora eu vou ver qual que é a de... A sua de cheddar. Silvio, a gente faz tipo assim, tá? Não, aqui é a do chefão. Um abraço pra mococa também. Essa aqui é a do chefão, essa aqui, ó. Essa é do chefão do canal, o Denis Barton. Esse é o dono de tudo, viu? É, não é? Aê. Essa aqui é a do chefão. Boa. Aqui, a do meu chefe é essa aqui. Tá linda, boa, Geraldo. A do meu chefe é essa. Ó, pessoal, que... E a sua, qual que é a sua? Então, eu acho que eu vou comer, amor, que eu tô comendo, né? Come, Guilherme, come sim. Mazinho, Mazinho, você pode mandar pra gente, Gera, suco do quê? Um suquinho de laranja, meu Mazinho. Uma laranja? Denis, também? Então, aquele suquinho que você mandou ontem, aquela jarriinha, por favor, pra gente? Pessoal, Mazinho, ó. Pessoal, não deixou a gente tomar coca ontem aqui no canal, ó. Quem sabe o suco vire uma, né, Gera? Sim, então. Vire a nova onda aqui da gente tomar suco de laranja mais saudável, né? Boa. Pessoal, se tivesse como, eu gostaria de levar um pedaço pra cada um de vocês. Que pena que não posso, viu? Mas muito obrigado por ter nos assistido e vir a gente fazer isso aí, tá? A Lu falou que ela queria ter dado mil likes na live, mas não dá, só dá pra dar um por pessoa. Ô, Lu, minha amiga. Muito obrigado, minha querida. Obrigado, Vander, por estar aqui com a gente. O Vander Dias falou que a Lu tinha que fazer uma live também. Olha aí, Lu. Então, Lu, faça uma live aí, minha amigona. Que nós vamos lhe... Eu vou cortar um aqui no meio, aqui, pessoal. Os panetones, Rosilene, vamos ensinar. Vamos ensinar sim, com certeza. Vamos ensinar. Pessoal, isso é uma massa muito boa, essa massa aqui, viu? É, ó, pessoal, o suco é perfeito, né? Só que o losão é coca mesmo, viu, pessoal? O losão é coca. Tá bom. É... Não, a coca não estava patrocinando não, viu, Ulissa? É... Muito legal, pessoal. Tem... Deixa eu atualizar aqui. Quantos likes, Denis? Bateu aí? 47.000. 476 likes. 294 pessoas. Geraldo, enquanto a gente... 294? 294. É muita gente. Deus abençoe, pessoal. Vamos chegar nos 500 likes aí, ó. Chegou agora, dá like. Enquanto o Héfto vai comendo aqui, eu vou fazer mais uma pizza que saiu, pessoal. Qual que é a gera que você vai fazer? Não. Eu vou fazer... Pode fazer, porque nós chegamos. É, eu vou... Vê se nós chegamos nos 500 likes aí, pessoal. Ajuda a gente aí, tá? Vou bater, se eu quiser. Enquanto ele vai comendo aí, eu faço a pizza, vocês fazem isso aí pra nós, tá bom? Geraldo, qual que é a minha? Essa daqui? É, essa aqui é. Beleza, pessoal, ó. Então vamos encerrar, Denis, a live? Vamos? Vamos. Geraldo, vamos encerrar? Vamos lá. Agradecer a todo mundo que tá aqui. A sua família tá assistindo? Tá. A sua família tá assistindo? A sua família, o Geraldinho? A sua família tá assistindo. O Geraldinho, a sua família tá assistindo. Filho, papai te amo. Um abraço pra vocês todos aí, tá? Um abraço pra você, sua mãe, o Vitor Hugo. Todos vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. E pra todos vocês, galera, que nos assistiram aí, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E ó, último recadinho. Corra pro Padaria de Sucesso. Instagram Padaria de Sucesso. Tá fazendo uma aula, Rita, sobre Instagram de padaria. Vale a pena aprender com ela. Especialista muito top de padaria de Instagram. Siga ela lá e acompanhe o trabalho dela. Isso. Beijo até o próximo. Um abraço. Até mais. Até o vídeo amanhã. Tchau. Geraldo, agora tem que experimentar, né? Experimentar.